Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu vou responder a dúvida do Rafael Sá, que é a seguinte. Como eu devo guardar meu violão e guitarra? Rafael, muita gente também tem essa dúvida, então obrigado por deixar ela nos comentários, valeu? Olha só, para guardar o seu instrumento, você deve pensar em algumas situações que devem ser evitadas. O instrumento não pode ficar num lugar muito úmido e nem muito seco. O instrumento não deve ficar em lugares onde a temperatura é alta demais e também não deve sofrer mudanças bruscas de temperatura. Por exemplo, você está num lugar muito frio, mas dentro da casa está quente, não é legal você tirar o violão já fora do case ou da bag de uma vez, entendeu? Também evite situações em que o instrumento pode cair no chão e levar batidas ou em que algo possa cair em cima dele. Também não é legal deixar o seu violão guitarra escorado na parede, apoiado pela mão, porque ele pode empenar. Não é legal para o instrumento ficar empoeirado ou engordurado demais. Então, você deve deixar o instrumento dentro de uma bag, que é muitas vezes chamado de capa, ou então em um case, que é aquele estojo rígido. Para escolher entre bag e case depende muito da situação. Às vezes você precisa de mais mobilidade e às vezes você precisa de mais segurança. Então varia. Em casa você pode deixar o violão naquele suporte de chão ou de parede, mas certifique-se que o suporte esteja num lugar seguro. Procure limpar o seu instrumento sempre que terminar de tocar, para evitar desgaste das cordas e de outras partes que fiquem em contato com seu corpo, como a ponte das guitarras, por exemplo. E mais um comentário. Você não precisa afrouxar as cordas do seu instrumento para guardar. É ideal que o instrumento permaneça em condições estáveis de regulagem e tensão das cordas, sempre. Bom, é isso. Eu espero ter solucionado a dúvida. Se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E dúvidas sobre outros assuntos também são muito bem-vindas. Para aprender sempre mais e mais sobre música, continue ligado com a gente no Cifra Club. Muito obrigado, um abração e até a próxima. Falou!